Olá! No nosso quadro Ciro Responde de hoje, o colega nos enviou o seguinte questionamento. Como utilizar um software para apresentar o resultado do meu planejamento de implantes na consulta para o meu paciente? Quero engajar o meu paciente na hora da consulta. Esse é um questionamento importante que faz parte da rotina dos colegas clínicos que atendem na área da implantodontia. Hoje nós temos vários softwares que permitem abrir arquivos Daicon, navegar nesse arquivo, associar o arquivo Daicon advindo da tomografia com o arquivo STL advindo do escaneamento intoral do paciente para fazer planejamentos virtuais de implantes. Esses planejamentos, além de tornar o procedimento mais seguro no momento da sua realização, também geram maior facilidade de comunicação entre o profissional e o paciente que está visualizando essas informações ali. Então, torna mais didática essa comunicação entre o profissional e o paciente. No software, é possível fazer captura das imagens ou captura de vídeos em relação a esse planejamento. E aí você pode abrir essas imagens, seja através do seu computador ou projetá-las na TV no seu consultório para que você possa se comunicar melhor com o seu paciente. Quer aprender a dominar esses softwares e a usar essas imagens para engajamento com o seu paciente? Venha fazer o curso de tomografia computadorizada aqui no Grupo Ciro conosco. Música Música